Olá galera, eu Angelo Guerreiro Prefeito de Três Lagoas Olha só quem está aqui ao meu lado Pra convidar a todos vocês pra sensacional festa do folclore A palavra é com você agora, meu amigo Daniel Olá amigos de Três Lagoas Eu estou aqui pra fazer um convite especial pra vocês No dia 20 de agosto, nós temos um encontro marcado no meu show Na 32ª Festa do Folclore de Três Lagoas Eu espero vocês, até lá! Meio de saudade que não tem fim